O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre que eu veja. Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar por um instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos, irmãos e irmãs, nessa liturgia deste final de semana, vigésimo domingo do tempo comum. Ouvimos na primeira leitura, livro de Jeremias, Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei em frente e preces. Esse salmo, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Os que lançam as sementes entre lágrimas, seifarão com alegria. Segunda leitura do livro de Hebreus, falando deste sumo sacerdote, segunda ordem do rei Melquisedeque, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, a cura de Bartimeu. Destas quatro leituras que você ouviu, o que ficou gravado no seu coração? Primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o Evangelho. O que você vai levar para sua casa ao voltar hoje, retornar para sua casa, das leituras que nós acabamos de ouvir? E quase sabe qual é o risco? A gente vem, participa da missa, volta para casa e às vezes até fala assim, nossa padre, que missa bonita, que missa maravilhosa, senti até um negócio diferente. O que ficou gravado da palavra na sua vida? Porque é isso que transforma. Às vezes nós ficamos mais na emoção, mas a palavra falou comigo de maneira individual, pessoal. A liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir, essa palavra já causou algo no meu coração? Ou eu vou voltar para casa e vou continuar a mesma pessoa? Toda a missa que nós participamos, nós temos a oportunidade de nos avaliarmos. Hoje nós vimos a cura deste cego. Qual é a sua cegueira? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos cegos das coisas espirituais. Nós achamos que rezar é perca de tempo, adorar a Jesus é bobagem. Quantas vezes, às vezes entramos na igreja, ao invés de tirar um momentinho para rezar, para adorar a Deus, às vezes ficamos conversando daí da igreja. Jesus disse, minha casa é casa de... do quê? Minha casa é casa de... bagunça? Minha casa é casa de bater papo? Minha casa é casa de conversa? Foi isso que Jesus disse, quando ele entrou no templo, e eles estavam fazendo comércio no templo, o que Jesus disse? Minha casa é casa de... Não, vocês sabem, né? Minha casa é casa de oração. Igreja não é lugar de ficar conversando, até porque você quer conversar, e atrapalha quem quer rezar. Porque, às vezes, nós entramos nessa mentalidade, achamos que é perca de tempo rezar. Tivemos a formação para... de dízimo ontem, para todos os líderes de comunidades, representantes dos ministros, catequistas, coordenadores de comunidade, tesoureiros, representantes do dízimo, lá na capela Nossa Senhora de Fátima. E, graças a Deus, deu um bom número de participantes. Deveria ter dado mais, mas já está bom, porque deu com chuva ainda, né? Seu Vanderlei estava lá, seu Vanderlei, ele é o responsável do dízimo na arquidiocese. Ele não gosta de chamar de seu Vanderlei, porque ele diz que ele fica mais velho ainda, mas ele é seu Vanderlei, sim. Senhor Vanderlei. Seu Vanderlei tem uma empresa em Curitiba, mais de 200 funcionários, três turnos. todos os funcionários, isso é regra da empresa dele, rezam 15 minutos, todos, antes de começar a trabalhar. Todos na empresa. Ele falou lá, não recordo agora, quantos anos que a empresa, e lá tem jovens, adultos, e idosos trabalhando com ele. Ele falou que, já faz não sei quantos anos, que a empresa dele, não tem um acidente de trabalho. Será que a oração faz a diferença? Será que nós tiramos 15 minutos por dia para rezar? O padre tem que rezar por obrigação, para a liturgia das horas, que tem que rezar as irmãs também. Mas a liturgia das horas não é uma coisa só do padre. Qualquer leigo pode rezar a liturgia das horas, santificar as horas. Mas será que nós, porque se não, irmãos e irmãs, nós vamos entrando na mentalidade do mundo, que rezar é perca de tempo. Ler a palavra de Deus é perca de tempo. As pessoas estão esfriando espiritualmente. A Covid veio aí para a gente perceber, como que as pessoas esfriaram, esfriaram na participação da comunidade, esfriaram na oração, se revoltaram, muitos se revoltaram com Deus. Foi Deus que criou a Covid? Lógico que não foi, foi o inimigo dele, foi o capeta, que usou de alguém para talvez, não sei se veio de alguém, ou veio de onde que veio isso aí também. Você acha que Deus ia, Deus que é amor e misericórdia, ia querer o mal para a humanidade? Eu acho que não. Porque às vezes tem pessoas que iam culpando a Deus, por causa da Covid. Então nós não podemos entrar nessa mentalidade, não pedir ao Senhor, que Ele cure as nossas cegueiras. Pecado do olhar, quantas vezes nós julgamos o próximo com o nosso olhar? Pecado do olhar, não é só pecado na área da sexualidade, da sensualidade, mas também, pedir ao Senhor, Senhor purifica o meu olhar, trabalha nos meus olhares, diz a palavra de hoje, esse Evangelho que Bartimeu, ao ouvir falar de Jesus, começou a gritar, ele apenas ouviu falar, que Jesus Nazareno estava passando naquele lugar, e ele começou a gritar, Jesus filho de Davi, tem piedade de mim, irmãos, nós só não ouvimos a Deus, nós comungamos de Deus, em toda a Santa Missa, nós ouvimos sim, por meio da palavra, mas nós comungamos de Jesus, é o que vocês vão receber hoje, nós não comungamos um pão abençoado, nós comungamos a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, de nosso Senhor Jesus Cristo, a missa que Jesus instituiu, na quinta-feira santa, e ele disse aos apóstolos, fazer isto em memória de mim, então nós não comungamos, por isso que nós temos que ir, todo o respeito, para a questão da comunhão, a maneira de comungar, olhar na mão, se a mão está suja, nós não estamos pegando algo qualquer, não, nós estamos recebendo, nosso Senhor Jesus Cristo, uma coisa que às vezes acontece, acontecia, lá em Curitiba, quando fazia às vezes, as missas, e passava o Santíssimo, no meio do povo, olha como, não sei se nós acreditamos, nessa presença de Jesus na Eucaristia, a pessoa, acabou de receber Jesus, na hóstia, comunhão, aí o padre, final da missa, passeia com o Santíssimo, pelo corredor, da igreja, aí a mesma pessoa, que recebeu Jesus, ela faz o que? Ela fica desesperada, para tocar, nos tensórios, mas você recebeu, ele está dentro de você, então o mais importante, é tocar, mas ele está dentro de você, você se tornou um Sacrado, vivo, isso a igreja nos garante, será que nós acreditamos, naquilo que nós recebemos? Será que nós acreditamos, mesmo na presença real, de Jesus na Eucaristia? Que a partir do momento, veja, nós nos tornamos, a partir do batismo, hoje fiz ainda, um batismo, a partir do batismo, nós nos tornamos, outros Cristos no mundo, cristãos, e nós recebemos Jesus, ele está, por isso a importância, de você, quando receber Jesus, na Eucaristia, ao voltar para, agora, você não vem no corredor, a gente leva Jesus até você, quando você receber Jesus, fazer o seu momento, de oração a Deus, de ação de graças, aquelas pessoas, que por algum motivo, não recebem, de forma material, você pode receber, de forma espiritual, minha casa, eu tenho um irmão, somos em nove irmãos, um dos meus irmãos, ele é, segunda união, está no processo, de nulidade, casamento dele, primeiro casamento, e eu celebro, na casa lá, principalmente, nas segundas-feiras, quando estou lá, na casa família, celebro, e muitos, meus irmãos, não todos, vêm participar, e ele mora do lado, da casa da minha mãe, ele vem, participa da missa, com a esposa, na hora da comunhão, ele ajoelha, e faz o seu momento, de comunhão espiritual, e eu fico pensando, às vezes, essa pessoa, ela está fazendo, uma experiência, mais profunda, com Jesus, do que aqueles, que recebem, recebem, não é, ah, vou receber, todo mundo está recebendo, primeiro, estamos preparados, para receber Jesus, é um ponto importante, porque, se faz tempo, que você não confessa, você tem que se avaliar, estou preparado, para receber Jesus, não estou em pecado grave, recebi Jesus, volto para minha banco, não fica preocupado, com a música, a música, deixa para o ministério, a música, nos ajuda a rezar, mas faz você, faz você, o seu momento, de oração, com Deus, fecha os seus olhos, para concentrar melhor, agradece a Deus, faz o seu pedido, a Deus, este cego, ouviu falar de Jesus, e começou a gritar, muitos o repreendiam, para que se calasse, e o que ele fez ainda, porque ele queria esta cura, ninguém o impediu, muitos o repreendiam, ele gritava, mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim, e aí tem um detalhe, neste evangelho, maravilhoso, então, Jesus, parou, eram multidões, que andavam atrás de Jesus, Jesus não tinha tempo, para rezar, ele tirava a noite, para subir o monte, para rezar, para se comunicar com o pai, isso é um evangelho, várias partes do evangelho, por quê? porque Jesus, para onde ele passava, as multidões, o acompanhavam, cada cura, dos milagres, das pregações, uma pessoa, no meio dessa multidão, chamou a atenção de Jesus, Jesus parou, para ouvir esse cego, a sua oração, tem chamado a atenção de Jesus, ou não? depende de como se tem buscado, a sua participação, na Santa Misa, tem chamado a atenção de Jesus? talvez você esteja aqui agora, pensando, no dia de amanhã, vai te ajudar? lógico que não, não chegou o dia de amanhã, pensaram das coisas, que ficaram em casa, vai te resolver? não vai, talvez você esteja aqui, com a sua cabeça, já querendo ir embora, né, a gente brinca, que tem pessoas, que no final da missa, a gente fala, ide em paz, e o Senhor vos alcance, o Senhor vos acompanhe, né, porque já está lá na rua, na hora do ir em paz, não é? então, Jesus parou, e disse, chamaio, eles o chamaram, e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama, sabe o que significa levantar, essa Sagrada Escritura? ressuscita, irmão, irmã, nós rezamos, pedimos a Deus, mas quem tem que tomar uma atitude, é você, as pessoas estão entregando os pontos, as pessoas estão, assim, qualquer coisinha, já é motivo para desistir, não, você precisa lutar contra você mesmo, hoje, quando tocou o meu relógio, tinha duas missas de manhã, que as pessoas acham, que nós nos celebramos aqui na paróquia, ou nos celebramos na fátima, a gente fica amanhã toda dormindo, do domingo, já vou falar para vocês entenderem, como é que é a nossa vida, porque esses dias falaram assim, padre, o senhor não veio mais celebrar aqui na fátima, porque não quer, porque eu estou celebrando nas comunidades, agora aí, quase 50 que nós temos, todo domingo de manhã, padre Adriano, muitas vezes está aqui, vai para a fátima, eu e padre Leandro, estamos nas comunidades, 8 da manhã, 10 da manhã, duas missas, a tarde, dia de semana, 5 e meia, 7 horas, sempre duas missas, além da nossa vida, de atendimento, de confissão, e programa na rádio, e tudo mais, então veja, agora me perdi um pouquinho, vamos voltar para aqui, coragem, levanta-te, levantar, eu lembrei, agora lembrei, porque eu falei de hoje de manhã, hoje quando tocou meu relógio, 6 e meia da manhã, eu não tinha vontade de acordar, porque ontem eu fiquei assistindo uma série, até mais tarde, e o que eu me envolvi, com a série, daí eu não tinha vontade de acordar hoje, se eu tivesse ficado rezando lá, Senhor, me levanta daqui, eu preciso Senhor, tomar banho, tomar café, porque eu tenho para a missa, Jesus ia vir me tirar da cama, sim ou não? eu acho que não, eu tive que levantar, me arrastando, sem vontade, chovendo, vontade de ficar na cama, eu tive que ir lá, desligar aquele celular, que eu não parava de tocar, me levantar, e lá entrar embaixo do chuveiro, gelado ainda, porque o segredo é esse, com certeza, você toma banho gelado de manhã, né? já olha com o olhar, meio torto para a gente, né? mas precisou, gente, as vezes nós falamos assim, eu preciso ter força de vontade, não, a minha vontade não era levantar da cama, eu preciso ter atitude, eu preciso ter propósito, como esse cego, eles o repreenderam, ele foi atrás de Jesus, ele gritou mais ainda, então nós não podemos, levanta-te, coraje, Jesus te chama, e aí diz a palavra, que o cego jogou o manto, a única coisa que ele tinha de segurança, para ele poder dormir, se cobrir do frio, ele teve a coragem de lançar fora, eu não sei qual é o seu manto, que precisa ser jogado fora, talvez o seu manto, seja a falta de perdão, talvez o seu manto, seja a sua depressão, que você já acostumou com ela, já acostumou com os remédios, e nem se força mais, para vencê-la, ou a ansiedade, eu não sei qual é a sua realidade, simboliza esse manto, só que depois de tudo isso, irmãos e irmãs, então, Jesus, lhe perguntou, depois de todo o esforço do cego, Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Jesus, cura a minha perna, que eu estou feliz com essa cegueira, podia ter respondido assim, Gente, Jesus faz umas perguntas, se vocês lerem, os quatro evangelhos, Jesus faz umas perguntas, desculpa o termo, mas parece pergunta besta, não é? Um paralítico, chega até Jesus, o que você quer que eu faça por ti? O paralítico, ah, eu estou feliz com a minha paralisia, Jesus, não precisa fazer nada por mim, não, não é? Chega o cego até Jesus, o que queres que eu faça por ti? Olha que exemplo, isso aqui para todos nós, não adianta você dizer, Jesus me cura, me liberta por completo, essa cura não existe, porque nós não vamos ser curados completamente, não, só quando chegarmos a glória de Deus, passar ali para o purgatório, dar uma purificada, ou você acha que você vai direto para o céu, vai não, pode ter certeza que você vai para o purgatório, eu também vou, a não ser que nós morramos mártires, você diz, eu chamei uma ministra aqui, eu não vou falar quem é, para fazer umas visitas aí nas comunidades, nas casas, falei para ela assim, vem, vai me levar, porque eu não sei onde fica, vai diminuir um ano do céu do purgatório, você vai passar uns 100 anos do purgatório, vai diminuir um, depois faz mais uma caridade, diminui mais um, é assim que a gente vai, talvez fique até mais, não sei como é que vai ser, mas pelo menos purgatório é garantia de céu, e purgatório já vai para o céu, o que queres que eu faça por ti, irmãos, nós temos que aprender a falar para Jesus, na sua oração de ação e de graças hoje, fale para Jesus, na hora que você receber Jesus, Senhor, eu só tenho motivos para louvar Senhor, louvo é Deus, agradeça, Senhor, eu estou precisando de um emprego Senhor, me ajuda a providenciar o emprego, Jesus, estou com um problema na minha família, entra lá na minha casa, Senhor, vai visitar a minha família, Jesus, eu estou doente, eu estou com depressão, eu estou com câncer, ou estou com a consequência da Covid, fale para Jesus o que você precisa, Ele perguntou para o cego, o que queres que eu faça, que eu te faça, o cego respondeu, mestre, que eu veja, Jesus disse, vai, a tua fé te curou, já fiz essa pergunta aqui, e faço de novo, quem dá sentido a sua vida? Quem? Ninguém? Gente, uma pergunta exige uma resposta, a máscara não impede de falar, quem dá sentido a sua vida? Quem, gente? Ninguém, parece que vocês estão aí, meio abatidos, não querem ter sentido de vida não, no geral, nós respondemos assim, Jesus, Deus, Cristo, não é? Quem dá sentido a sua vida é você, porque Deus é o sentido da nossa vida, a diferença está aqui, Jesus morreu para todos nós, Jesus prometeu vida em abundância a todos nós, eu vim para que todos tenham vida, e a tenham em? A abundância, e às vezes nós não tocamos essa graça, então Jesus prometeu isso a todos nós, agora a maneira com que eu busco a Deus, a maneira com que eu estou, se eu estou colocando sentido na minha oração, como este cego, não parou nas dificuldades, muitos o repreendiam, muitos o repreendiam para que ele se calasse, ele gritou mais ainda, ele buscou, teve a coragem de dar um pulo, de jogar o manto, ir até Jesus, e falar para Jesus, Jesus, eu quero voltar a ver, que eu veja, e Jesus disse para ele o que? A tua fé te corou, a atitude dele, a fé dele, então irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça no dia de hoje, de renovar a nossa fé, renovar a nossa experiência com Deus, logo mais, esses irmãos que estão na frente, vão receber a Eucaristia, vamos receber, e eles recebendo a primeira vez, vão receber a Eucaristia, que nós precisamos renovar também, o nosso amor por Jesus Eucarístico, vão receber o Crisma também, primeira vez que eu vou fazer Crisma, porque no geral, quem faz Crisma, é o Bispo, brinquei com o Padre Adriano, para o Adriano, vou arrumar uma mitra de papelão, ele disse, vai que o anjo escuta, Deus me livre, ser padre já é difícil, imagina o Bispo, misericórdia, hoje eles vão receber o Crisma, o que é o Crisma? O Crisma, nós recebemos o Espírito Santo, no dia do batismo, e hoje vocês recebem a unção, do Espírito Santo, para a missão, hoje vocês recebem esta unção, a mesma unção, que os discípulos receberam, em Atos capítulo 2, a mesma unção, que Paulo, lá em Atos capítulo 19, Paulo perguntou, para aquelas pessoas, vós recebestes o Espírito Santo, quando abraçasteis a fé, eles responderam assim, nem sequer ouvimos dizer, que existe Espírito Santo, muitos na igreja, vivem assim, acham que o Espírito Santo, é da renovação carismática católica, acham que o Espírito Santo, é da uma comunidade, não, o Espírito Santo, é a terceira pessoa, da Santíssima Trindade, pai, filho, Espírito Santo, nós recebemos, todos os sacramentos, na igreja, nós recebemos, em nome do pai, do filho e do, Espírito Santo, nós começamos, uma oração, em nome do pai, do filho e do Espírito Santo, essa é a nossa fé, nossa fé é uma fé trinitária, logo mais, o padre vai, vai, levantar a Eucaristia, e ele vai dizer o que, por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre, a Trindade, tem Cristo como centro, essa é a nossa fé, então que nós possamos também, renovar irmãos e irmãs, a nossa experiência, com o Espírito Santo de Deus, uma vez, nós fizemos um retiro, com o bispo, emérito, acho que era lá de Petrópolis, acho que até já faleceu, que faz um bom tempo já, esse retiro, cinco anos mais ou menos, e ele falou, todos os dias, eu rezo, aquela oração, e uma oração, que o Papa João Paulo II, fazia desde criança, vim de Espírito Santo, cheia os corações, os vossos fiéis, acendei deles o fogo, do vosso amor, essa oração é muito conhecida, então que hoje, nós vamos renovar também, então, a nossa fé, na Eucaristia, e também, no Espírito Santo de Deus.